Gente, sério, olha só, acabei de chegar aqui em uma vila muito bacana, muito top aqui, onde eu vou poder ficar ricão por aqui, vou poder ganhar aqui, ó, coisas maravilhosas, por exemplo aqui, ó, vou poder pegar cenouras maravilhosas aqui, ó, pra ficar ricas por aqui e ficar rico de comida aqui, ó, parceiro, que é o meu... Batata, meu sonho, velho, caraca, temos aqui, ó, agora uma pança de batata só pra gente aqui agora, ó, parceirão, hehehehehehe, cara, na moral, muito top essa parada aqui, velho, e, bem, a gente pode ver o que tem nessa vila, Por aqui, ó, tem um ferreiro por aqui, a gente pode perceber que tem um ferreiro, tá ligado? Já é uma coisa muito boa, tá, temos aqui umas casas que é bacana também, tem ali, ah, umas casas de vila, a gente pode pegar uma dessas casas, que tem essa casa aqui, dá pra pegar essa casa aqui também, ou a gente pode... Gente, a impressão minha ou tem alguma coisa ali em cima, velho? Cara, parece que tem um, tipo, um, não sei, uma pessoa ali em cima, será que é um bug do jogo? Ai, 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 meu Deus, caraca, que negócio que é esse, velho? Pelo amor de Deus, velho, calma, 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 calma aí, Cara, que negócio que é um, deve ser um mob do Minecraft, certeza, cara, pera aí, deixa eu, deixa eu dar uma olhadinha nele aqui, onde que ele tá? Cara, ele tá pegando fogo, velho, ele tá me procurando, eu acho, caraca, caraca, onde que ele tá, velho? Meu Deus do céu, calma, ai, é, é, calma, olho branco, pera aí, olho branco, e parece o Steve, cara, você é Herobrine, meu Deus do céu, é, 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 é... Calma, moço, deixa eu me apresentar que fica mais fácil, eu sou Herobrine, eu entendi, eu entendi, senhor, eu entendi, caraca, caraca, você vai botar fogo na vila, senhor, calma aí, calma aí, moço, pelo amor de Deus, eita, mãe, o que que você quer comigo, Herobrine, que coisa que é essa? É, olha só, vem cá, me siga aqui, ô, Lironita, vem cá, que eu já estou te observando faz tempo, não sei se você conseguiu ver os meus olhos na sombra. É, por acaso não, mas você tava me perseguindo já faz um tempo, calma, 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 minha mãe falou que você é um assassino maluco da cabeça, não quero não, velho, eu vou embora, tchau, tchau, adeus. Calma lá, calma lá, calma lá, pera, pera lá, ó, tem histórias que correm aqui sobre mim, mas tem uma delas, na verdade, não são reais não, entendeu? Uma dela, sim, que é a história do Steve, conhece, né? É, 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 como assim, que história que é essa? Conta pra mim, por favor, que eu realmente não sei que história que é essa. Conta pra mim, por favor. Porque o Steve, ele é parceiro do Note e tudo mais, entendeu? Então, eu sou meio que inimigo dele, entendeu? Eu odeio o Steve. Você odeia ele? Mas por que você odeia ele? O que ele fez pra você? Preciso odiar ele nesse jeito, meu Deus do céu. Primeiramente que ele é amigo do Note, entendeu? Primeiramente que ele é amigo do Note, ele ajuda o Note nessas questões aí e tudo mais, entendeu? Quem é esse Note? Quem é esse Note? É notebook? É meio que o criador do Minecraft, o criador do Minecraft. Ah, você odeia o criador do Minecraft? Mas você não tá no Minecraft, não? Pera, eu não tô entendendo aqui agora. Só um bug da raiz, né, meu querido? Mas isso não vem ao caso agora, você já tá querendo saber demais aqui da situação, né? Eu vim aqui porque os meus olhos conseguem enxergar um poder excepcional que tem dentro de você. É porque eu tô com diarreia, né? Aí tá com um problema aqui. Que nojo, cara! Não, é que... Bebei, mas tá, o que exatamente, que poder que é esse? É um dos meus poderes também, eu consigo dar um pum que é muito poderoso, vocês sabem aqui. Não, eu tô sentindo o cheiro aí, pelo amor de Deus, até parece que tá usando agora o poder. Mas não é nada disso daí, entendeu? É um poder que eu acho que você tem capacidade para vir para a tribo dos Brine Brine. Tribo dos Brine Brine? O que seria essa tribo dos Brine Brine que eu não faço nenhuma ideia? Que negócio que é esse? Bora, bolas! Até parece que não entende, quer ver? Eu vou te mostrar aqui, ó. Pau! Catalungas! Pau! Catalungas! Pau! Pau! Você matou... Cara, você é muito poderoso, velho! Claro, seu Brine, claro que eu... Pô, com certeza aqui, como não, como não? Adoro ver o do Brine Brine. Eu não faço mais ideia, gente. Tá, é muito bacana, entendeu? Mas eu sou aqui da tribo do Brine Brine, entendeu? Então, eu vi que você está aqui tudo mais perambulando e vi um potencial gigantesco que vocês estão aqui para te chamar. E, né, dependendo da sua resposta, uma reação vai ser gerada, entendeu? É, claro, claro que eu quero para ver o Brine Brine. Entendeu? Entendi. Entendeu? É, claro que eu entendi. Oh, eu adoro. Você entendeu ali, ó? É, claro que eu adoro a vila do Brine Brine aqui. Mete o pé, pede o pé, gás, mete o pé, gás, mete o pé, gás, mete o pé. Vou meter o pé daqui e vou embora desse lugar aqui, pelo amor de Deus, velho. Ó, eu sou pequeno aqui, provavelmente ele não vai me encontrar aqui, pelo menos não tão fácil. Nossa! Caramba, peraí, você está tentando correr de mim ou era da explosão? Não é, é explosão, explosão, é que eu sou alérgico à explosão, eu tenho alergia. É complicado aqui, médico que receitou aqui, fugiu da explosão, foi isso, foi. Enfim, ó, estamos aqui e tudo mais. Aquela casinha ali, você vê que consta aquela casinha, né? Agora eu quero saber de você, fala da sua boca aí, tribo do Brine Brine ou... Adoro, tribo do Brine Brine agora, agora, hashtag tribo do Brine Brine. Entendeu? Eu entendi, eu estou entendido, eu estou entendido, senhor, não se preocupe, não se preocupe. Claro, claro que eu quero entrar para a vila dos Brine Brine aqui, nossa, eu adoro. Meu sonho, desde que nasci, ó, a minha mãe perguntou assim, o que você quer ser quando crescer? Vila do Brine Brine, eu sempre falei isso, sempre, sempre, nunca. Então, que interessante, meu querido, olha só, vem cá, vem me seguindo porque agora... Ó, eu não sei se você... Você sabe que eu não tenho esse tal poder que você teleporta, não, né? Você sabe, né, que eu não tenho esse poderzão todo. É, eu estou atrás de você, garoto, estou atrás de você. Ok, ok, tá. Ó, me siga, me siga, vem aqui, ó. Primeiramente, primeiro de tudo, você vai ter que andar com isso daqui. Você deve estar se perguntando por que o Herobrine tem os olhos brancos, né? Sim, sim, o que que tem, o que que é isso? É, ah, eu sei, minha avó tinha um negócio desse aí, você não tem aquele, como é que é, não? É, negócio no olho, como é que é? Não, não tenho, não tenho, não tenho não, não tenho não, tá? Vem cá, vem pra cá, agora, ó, eu tenho que usar isso daí pro... Por que que tu tá ao contrário, velho? Por que que tu tá ao contrário, velho? Tem que usar isso aí pro resto da vida até o seu olho ficar branco. A gente vê, o 0Briner veio assim, o 0Briner veio assim. César que você se vê sendo, eu não quero que o meu olho fique branco assim não, senhor. Muito obrigado aqui, senhor. Ah, mas tem que usar. Você tem catarata? Como é que é o negócio aí? Como é que é esse negócio aqui? Tem que usar. tem que usar calma aí, senhor, senhor, não velho não, 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 pelo amor deus, senhor Harry Bryn isso que é muito complicado, não dá pra mim de jeito calma aí, me leva até o lugar lá que eu ando um pouquinho com isso aqui se você quiser tá bom, tá bom, achei que você era forte o bastante sai de perto criaturas imundas ele é maluco, pessoal, ele é maluco ele é muito doido da cabeça ô, Bryn Bryn cadê o pessoal do Bryn Bryn village aqui, cadê, cadê cadê, o que é isso seja bem vindo ao santuário dos Bryn, isso aqui é a sua casa, por acaso sim, é uma cabeça de dragão geométrica, sim o que é isso, meu deus do céu, o que é o maluco que faz negócio desse, velho, pelo amor deus, tem uma azarinha tem uma azarinha aqui, senhor do Bryn senhor do Bryn, meu deus do céu elas são de minha estimação, parem parem, abenhações, parem é, é, é ele acabou com um sugo o negócio aqui é, 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 tem uns um meu deus do céu, que coisa tá legal, é, segura essa casa aqui, senhor Bryn Bryn você já, você tem, tem que fiscalização certinha aqui certo aqui nessa casa, certeza toma uma balinha, toma uma balinha aí, criança toma uma balinha aqui, ó, balinha balinha dos Bryn ok, balinha dos Bryn ah, eu vou comer então, deixa eu comer eu vou comer aqui hum, nossa, que gostoso delicioso, estava muito bom interessante, tudo bem ó, estamos aqui agora porque a gente vai ter que entrar para o Nether, entendeu que o negócio que é esse, cara mas, senhor Bryn, isso aqui é perigoso tem que lavar aqui no chão tá tudo perigoso aqui pelo amor deus, velho que isso então, eu não sei se eu olhei para o Nether agora entendeu porque você ainda é muito criança você precisa saber algumas coisas antes entendeu Mas olha isso aqui, isso aqui é o nosso lema, entendeu? Isso aqui que você pode ver, o que você acha que é isso aqui? Tá com um X na cara dele, cancelado. Isso daí, eu não sei, é teu primo? Parece que você aqui, na verdade, só que o olho meio... É o Steve, cara, e não chame! Claro, 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 é o Sr. Steve. O que é isso que você tinha na sua mão agora, pô? Que negócio era aquele? Você tinha uma... O quê? Não sei, você tinha um cacto na mão agora, pô? Que negócio era aquele? Esquisita? Aquilo lá, isso daqui, na verdade, é a espada mais poderosa dos Brine e Brine. É a espada mais poderosa dos Brine e Brine? Caraca, que top! Ela dá dano em você? A dano de cacto. Deixa eu ver que negócio que é esse. Cara, que negócio que é esse? Velho, dá dano em esse... Sr. Brine, pra que você usa uma espada que dá dano, velho? Que negócio que é esse? Primeiramente, né? Nenhuma espada, essa espada, pra você ter noção, ela é... Como que ela é digna, né? Nem o Herobrine é capaz de segurar nela. Caraca, que... Que coisa muito poderosa aqui. Mas, o Herobrine, não é porque ela é fit de cacta, não? Não é por causa disso, não? Será, não? Negativo, vem pra cá, garoto. Vem pra cá, vem pra cá. Ó, agora que você já... Já estamos aqui no convívio e tudo mais. Agora eu quero que você... Aprenda alguns poderes, né? Para isso, eu vou precisar que você sumonha o totem do Herobrine. Eu sei que você já deve ter ouvido lenda sobre ele. Como é que faz... Sim, já sim, mas é que eu tenho problema de memória aqui. Como é que faz esse negócio pra eu não saber aqui? Como é que é esse negócio aqui? Eu tô... Aqui assim, garoto, olha. Ok, ok. Tá. Você aqui, aqui... Eu não tenho esquerda, senhor. Pode passar a esquerda aqui, por favor? Aqui, ó, please. Obrigado. Olha aí, o carabão não saque aqui. Tá bom, aqui, ó. E aí, eu faço o quê? Só bota fogo aqui? Já era? Bota fogo, bota fogo. É, tá tudo... Bota fogo... Tá bom, vai. Bota fogo até demais aqui. Vai, 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 vai. Tá bom, vai. Vou fazer aqui, vai. 3, 2, 1 e... Bota fogo total. Ok, senhor Herobrine. Eu acho que não funcionou, não, velho. Eu acho que não deu certo, mas... Caraca, eu tô pegando fogo. Você não... Calma lá, como assim, não? Você não viu o barulho dos trovões? Estou surgindo? Eu vi, mas senhor Herobrine, cara, você tá meio pequeno, velho. O que aconteceu? Você deu uma encolhida aqui? Oxi. Não é que eu tô meio pequeno, é que agora olhe pra você, meu querido. O quê? Você está com os olhos brancos de um Herobrine. Meu Deus. E não pega fogo. E eu cresci. Velho, eu tô grande. Eu tô gigantesco, na realidade. Que isso, velho? Caraca. Caraca, e olha só meus poderes, tá vendo? Eu... Eu... Caraca, é verdade mesmo. Eu ganhei aqui tipo uma espécie de varinha mágica e aquele seu... Não acredito, velho. Cara, aquela só parada de tacar raio. Que poder incrível, velho. Gostei bastante. É o poder dos Brian e Brian. Olha isso. Cara, eu não acredito. A gente consegue voar tranquilamente. Mil... Consegue, uai. Você não sabe não? Não. Cara, eu consigo fazer um terremoto, velho. Um terremoto com o meu poder. Como assim? Cara... Olha, eu deixei o tempo em slow motion. Velho, você me deixou em câmera lenta. Caraca. Velho, isso é muito poder. O Cyberbine realmente tem uma força gigantesca. Olha, eu consigo também deixar em câmera lenta aqui as coisas. Inclusive, você... Você me deixou em câmera lenta. Caraca, que top. E ainda posso aqui, ó. Mandar tudo pro Belé Léo. Caraca, até o Sr. Até o Sr. Brian aqui. Caraca, que top. Meu Deus do céu. E esse tal de celestial aqui? O que você que faz? Velho, ele atira um... Aí o raio celestial, ó. Que top. Meu Deus, é muito forte. Vou tentar aqui mostrar o meu poder para esse zumbizão aqui. Porque, cara, eu mandei o zumbi para, assim, 30 bilhões de metros de distância, velho. Que isso? Ó, mas vem cá, vem cá, vem cá. Não pode esquecer que a nossa meta é essa. Qual? Desenhar... Eu não sei desenhar muito bem, Sr. O'Brien. Eu posso tentar fazer aqui parecido com isso aqui. Mas eu não sei se eu consigo desenhar um desenho igual desse Steve que você fez aqui. Ô, idiota. Não é assim. É matar o Steve. Eliminá-lo. Matar o Steve. É verdade. É verdade. Calma aí. Tinha esquecido que é o nosso objetivo aqui do Herobrine aqui que você falou aí, que você me adotou aqui para isso. Foi para substituir você. Tá, mas... Ok. Ó, pera, 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 um segundo. Ok, a gente vai lá, pode tentar encontrar ele aqui, mas... Sr. O'Brien. Como é que você fez aquela parada lá no começo que você teleportou para os lugares? Como é que você fez aquilo? Ah, é verdade, garota. É verdade. Bem lembrado. Olha só. Primeiro de tudo, você tem que olhar fixadamente para o local que você quer ir e imaginar você lá em cima. Tá, eu vou tentar... Ah, vamos lá, imaginação. Caraca! Não acredito, velho. Velho. É muito simples, na real. Você vai para todo o quanto é lugar você quiser, é só imaginar você lá. Cara, que top imaginar eu no McDonald's comendo batata agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma, você tem que estar olhando, né? Tem que estar olhando. Ai, que droga, eu não consigo fazer tantas coisas assim também, quanto eu pensava. Mas, caraca, isso é muito bom, velho. A gente tá aqui, ó. Eu tô aqui, eu posso estar ali também. Cara, eu sou muito rápido. Oi, pera aí. É impressão, meu soco dá algum efeito, velho. Claro que dá, você dá o híter. Ai, caraca, eu entendi. Não precisava soltar em mim, não, senhor. Que isso, velho? Explodiu o bicho ali. Tá, mas ok, ok. Tá, se você quiser, a gente pode caçar o tal do Steve que você falou, que você disse que tá por aqui. Que você disse que tá... É, ele tá por aqui mesmo, tá por aqui mesmo, tá por aqui mesmo. Ele tá por aqui? Ele tá por aqui na vila, na vila, na vila. Na vila? Você não sabe, não? Eu não sabia, eu não vi ele por aqui. Ele tá por aqui, você tem certeza disso? O Steve? Absoluta. Absoluta. Ok, eu vou tentar procurar ele por aqui também. Eu vou dar uma caçada aqui. Cara, deixa eu olhar aqui, ó, no ferreiro. Vamos ver no ferreiro aqui se tem alguma coisa. Porque o ferreiro aqui é um lugar bom, hein? Mas se tiver... Não, não tem nada aqui. Tem nenhum lugar aqui. Ok, ok. Senhor Steve, venha pra cá. O substituto do Hermione está aqui. Estou dando uma olhada também. Não consigo achar não. Ó, pera, pera. Tô sentindo uma poderosa aqui. Vem pra trás. Aqui, aqui. Calma, calma, calma. Poderoso? Tô sentindo uma poderosa... Olha ele, olha ele no vidro. Olha pelo vidro ali, olha pelo vidro. Pelo vidro? O capacetinho de iron dele. Cara, é ele. Pera, pera. Vou lá no telhado, vou lá no telhado rapidinho. Pera aí, pera aí. Beleza, tô aqui. Calma aí, eu quero dar uma olhadinha. Pera aí, eu nunca vi ele de perto aqui. Calma aí, deixa eu vir pra cá. Beleza. Senhor Brine. É realmente ele, aparentemente, aqui. Eu tô olhando aqui e realmente é verdade, é ele. Ele tá... Senhor Brine, ele me viu. Ele me viu. Que isso? Ele me viu. Ah, ele vai atrás de você agora. Calma, calma, calma. Vai, vai, vai. Calma com ele, calma com ele. Eu vou calmar com ele, vou calmar com ele. Não se preocupa. Calma aí, eu vou tacar aqui, ó. Vou tacar meus poderes nele. Caraca. Vou parar o tempo. Eu tenho flecha. Parando o tempo. Cara, que isso, velho. Saia de perto. Velho, ele não... Ele não foi pra longe. Ele tem um poder muito forte, senhor. Boa, 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 senhor. Boa, senhor Brine, boa, senhor Brine. Boa, 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 tá. Eu vou tentar tacar aqui. Com ele, querido. Terremoto. Terremoto do poder. Cara, não foi muito efetivo nele. Não foi muito efetivo nele. Flechas infinitas. Vai, 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 flecha infinita. Chama de flechas. Toma. Caraca. Tá bom, tá bom. Pera um segundo. Tive uma ideia aqui. Eu vou tentar tacar um terremoto na cadeira pra lá. Senhor Brine, conseguimos? Acabamos com ele. Quer dizer, eu acho que... Na verdade, assim... Capture a alma dele, meu garoto. Eu capturei, capturei. Eu quis capturar aqui. Peguei a alma dele. E agora, senhor Brine? O que a gente faz agora? Agora você está com... Agora a gente já eliminou ele já. Não tem muita coisa que fazer, não. Na verdade, existem vários outros Steve's e Alex's perdidos pelo mapa aí que a gente tem que acabar. Aham. Você está falando sério? Mais de... Tem mais de um tom? Mais, velho. Que isso? Está caindo vários sorrisos por aqui ainda. Tá, mas... Entendi. É, são os Brines que sentiram mais o Steve morrendo. Entendi. É uma comemoração. É tipo um fogo, né? Vou fazer também. Vamos lá. Ai, que... Tô fazendo também, tô fazendo também aqui, ó. Comemoração. Aí, isso. Tá, então a gente tem que tentar... O nosso objetivo é encontrar o máximo de Steve possíveis. É isso. E acabar com eles. Isso. Acabar com eles, é. Entendido, senhor Brine. Entendido. Tá, gente. Olha só. Vamos adotar aqui hoje pelo Harry Brine. Entendeu? Ele mostrou pra nós os poderes dele aqui. A força que ele tem, realmente, cara. A força dele é uma força celestial até, né? Porque é muito poderoso tudo que ele tem aqui, gente. Se vocês gostaram aqui, deixa o like aí e inscreva-se no canal, rapaz. Eu tô quase chegando aqui a 500 mil inscritos. Então bora aqui se inscrever, ok? E, gente, faça o canal do Harry Brine também, que é muito bacana aqui. É muito top lá também. E é isso. Valeu. Falou. E até amanhã, gente. Tchau. Fui.